Tudo bom, Silene? Tudo, tudo bem. Ela está nervosa demais, vamos ver o que que sai. Com o Limodas, telefone 985081, domingo das 9 às 17 por 11 até sábado. Vem cá. Olha só essa mini blusa em linha, em todas essas cores aqui. Quanto vai fazer, Silene? 300. 300 cruzeiros, uma elegância só. 300 cruzeiros essa blusa. Olha a regatinha aqui, por quanto? 330. 330, camisetinha bem verão. 330, faz 300 essa aqui, vai. 300 cruzeiros. Calça da resistência, aquela lá, 300. Calça da resistência, você encontra, é por 8,9 paus. 8,9 paus em shopping. Quanto você vai fazer essa calça aqui? 2,900. 2,900, ela só pararam para ela. E a sarja, quanto? 2,900. 2,900 também. Atenção, atenção. Da resistência tem camiseta estampada, por quanto? 490. 490, a camiseta da resistência. E essa camiseta aqui que você está vendo, por quanto? 330. 330, essa faz... 330. 330, não teve choro nem vela, nem uma camiseta amarela. Em todas essas estampas aqui, olha. 330, essa camiseta. Que tecido que é esse? Viscose. Viscose, mini blusa, mini blusa em viscose, ou então longa, quanto? 750. 750. E esse conjunto aqui, que é? Viscose. Viscose. Regatinha, mais a bermudinha, por quanto? 1,590. 1,500. 1,500. Acertei ou não? 1,500? Faz 1,500? Faz? Faz? 1,500. Com Limodas e Eduardo Cote em 2551, ao lado da Igreja da Vila Formosa. 9,850. Você compra domingo, das 9 às 17, promoção até sábado. Tá nervosa demais mesmo? Faz assim, faz assim. Ela até que não tá tremendo, não tá não. Vamos lá.